Filha mais velha de quatro irmãos, morou até quatro anos de idade em sua cidade natal, Belo Horizonte, quando se mudou para a pequena cidade mineira de Goiães, onde viveu até seus seis anos de idade. Nesta época, seus pais se mudaram para São Paulo, onde Miriam foi criada, em busca de melhores oportunidades de vida. Aos 17 anos, disputou um concurso de novos talentos no programa do cantor e humorista Moacir Franco, onde venceu as outras candidatas no teste de atriz e ganhou uma participação na telenovela O Feijão e o Sonho, baseada no livro de origem eslessa. Ainda iniciante na carreira artística, Miriam Rios fez fotos sensuais para ensaio da revista Lui, lançada em agosto de 1977. Em fevereiro e julho de 1978, posou Lua para a revista Ele e Ela, da Bloque Editores. Esses ensaios causaram constrangimento ao seu noivo na época, o cantor Roberto Carlos, que optou por comprar das editoras todos os direitos sobre as fotografias, vedando que as fotos viessem a ser usadas novamente em qualquer publicação. Atuou em várias novelas de sucesso como Escrava Exaura, 1976, Marrom Blassé, 1979 e Coração Alado, 1980. Na década de 1980, ainda casada com o cantor Roberto Carlos, Miriam diminuiu sua participação na TV, mas continuou a fazer personagens marcantes como a Gabriela em Tititi, 1985, e a Ana Galhardo em Bamboli, 1987. Sua última participação em novelas foi em O Clone, 2001. Em 2002, passou a fazer parte do quadro de funcionários da Fundação João Paulo II, mantenedora da Comunidade Católica Canção Nova. Essa é uma das várias novas comunidades católicas da renovação carismática. Atualmente, a atriz permanece no grupo religioso e é consagrada em missionária na Comunidade Canção Nova, participando de programas da rádio, internet e da emissora católica Canção Nova. Em 2004, a atriz lançou o livro Eu, Miriam Rios, publicado pela editora Canção Nova, onde conta toda a história de sua vida e conversão à Igreja Católica, onde conheceu a renovação carismática. Um, em 2008, lançou o CD Orações a São Miguel Arcanjo. Em 3 de outubro de 2010, elegeu-se deputado estadual pelo PDTRJ, graças à expressiva votação do apresentador de televisão Wagner Montes, que obteve mais de 500 mil votos. Em 27 de junho de 2011, causou polêmica após declarações na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que associavam a homossexualidade à pedofilia. Em 2017, a atriz lançou o livro Deixa Eu Contar Como Foi, também pela editora Canção Nova, onde conta uma experiência milagrosa ocorrida com um dos filhos. 3. Vida pessoal Fado cantor Roberto Carlos, em 1973, aos 15 anos, foi assistir a um show do rei em um clube em São Paulo e teve a impressão de que Roberto Carlos cantou o show inteiro olhando para ela. Foram se conhecer pessoalmente em um lance casual, quando em abril de 1977, voltando do Rio de Janeiro de avião, viu sentar-se ao seu lado, nada mais, nada menos que o rei Roberto Carlos. Reconhecendo a jovem atriz, que oito meses antes havia vencido um concurso de jovens talentos no programa Moacir Franco, Roberto Carlos puxou conversa com Miriam e até disse que havia torcido por ela. Após a notícia que devido ao mau tempo em São Paulo, o avião teria que pousar em Campinas. O rei, que estava com três assessores, convidou Miriam para ir com eles de carro para São Paulo. Ela relutou de vergonha, mas acabou aceitando. Conversaram muito na viagem. Roberto a convidou para conhecer Nice, sua primeira esposa, mas ela agradeceu e o motorista, após deixar Roberto em casa, a levou para sua casa no Jardim São Paulo. Só voltariam a se encontrar em 1978, quando Miriam foi escalada de última hora para apresentar o Globo de Ouro, onde Roberto tinha sido convidado para cantar. Acabaram se encontrando nos corredores. Se cumprimentaram e Roberto deu um beijo no rosto de Miriam, que relatou ter ficado paralisada. Se reencontraram novamente na TV Globo no final de 1978. Roberto Carlos naquele momento já havia se separado de Nice e avisou para Miriam que ele iria ligar para ela. Miriam perguntou como ele tinha o telefone e o rei respondeu que já tinha conseguido com o Bonnie. Porém, esse telefonema apenas aconteceria em abril de 1979. Miriam relata que Roberto ligou tarde da noite e ela totalmente sonolenta. Achou que fosse um trote. Porém, não era. O rei estava do outro lado da linha. Após convite para que Miriam fosse assistir a um show dele no Canessão, iniciaram um relacionamento que duraria 10 anos, que apenas terminou em função do descobrimento por parte de Miriam que Roberto era vasectomizado e, com medo de perdê-la, escondeu esse fato dela. Se sentindo enganada, tomou a decisão da separação e, como a própria Miriam confidenciou a Antônia Fontenelle, em seu programa Na Lata, separaram-se amando. Miriam também confidenciou que se arrependeu e tentou voltar, porém Roberto já estava se relacionando com Maria Rita, que viria a ser sua terceira esposa. Ainda em 1989 começou a namorar o cirurgião plástico Edmar Fontoura. No mesmo ano foi morar sozinha em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde trabalhou como correspondente internacional de cinema para a extinta Rede Manchete. Por um ano mantiveram um relacionamento à distância e, em 1990, Edmar decidiu abrir sua clínica no exterior e, então, foi morar com Miriam em Los Angeles. O casal voltou a viver no Rio de Janeiro em 1995 por conta do trabalho de Miriam na televisão. Em 28 de outubro de 1996 nasceu, de parto normal, no Rio de Janeiro, seu primeiro filho, Edmar Rios Fontoura. O casal separou-se em 1998 por divergências conjugais. Após outros relacionamentos casuais, iniciou um namoro com o ator André Gonçalves em 1999. Com três meses de namoro, ele foi morar na casa de Miriam, que morava sozinha com o filho. Em 2000, sem esperar, descobriu uma nova gravidez. Em 6 de dezembro de 2001, também de parto normal, no Rio de Janeiro, nasceu seu segundo filho, Pedro Arthur Rios Gonçalves. O relacionamento conjugal chegou ao fim em 2002, de forma amigável. Entrevistas revelou que um dia pretende casar-se novamente e que desde sua última separação não quis manter relacionamentos sérios, apenas casuais. Desde 2018, voltou a viver em seu apartamento na capital paulista. Ela vive com seu filho caçula, pois seu filho mais velho, que é DJ Rapper, preferiu continuar morando no Rio, com o pai. A atriz é vegetariana desde 1981. Entrevistas revelou que desde a infância nunca gostou de carne de frango, porco e peixe, e só consumia a carne vermelha, mas na adolescência começou a ler sobre os malefícios desse consumo e, aos 23 anos, decidiu parar de consumir. Revelou em entrevistas que seus filhos não seguiram seu estilo vegetariano. Informou ser católica desde o nascimento e por 12 anos de sua vida atuou como missionária e que até hoje frequenta a missa semanalmente, assim como seus filhos seguem a religião.